Hum, o Brasil tem um acervo de atores, atrizes que entraram pra história, não só pra história do nosso país, mas pra história do mundo, nossas novelas atingem o mundo inteiro. Essa semana a gente começa uma série falando sobre os maiores atores e atrizes de todos os tempos no Brasil. De onde eles são? Quantos anos tem? Quando estrearam na TV? Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, segue a gente, Bloco Social, tá começando! Que tal começar com o pé direito? Falando sobre o Lima Duarte, ator, nasceu em 30 de março de 1930, 90 anos em Sacramento, Minas Gerais. Lima Duarte estreou na TV brasileira em 1951, na extinta TV Tupi, aos 21 anos, como você pode ver, um pouco mais cabeludo. Sua estreia foi na novela Sua Vida Me Pertence. Ele fez mais de 90 novelas em vários canais, TV Acelcio, TV Tupi, TV Globo, chegou a ser apresentador do Som Brasil. Isso mesmo, em 1985 até 89. Seu maior sucesso talvez seja Senhorzinho Malta em Rock Santeiro, 1985. Mas foram tantos, tantos personagens, como esquecer Lima Duarte em várias novelas, seja pobre, seja rico. Seu último trabalho foi em Do Outro Lado do Paraíso, em 2015. Bom, mas será que parou por aí? Pois é, Lima pediu a TV Globo e já tá escalado pra Aruanas em 2021. Vem muita coisa por aí, apesar dos seus 90 anos, ele nem sonha em parar. Se a gente vai falar de grandes nomes de nossas novelas, tem que falar em Natália Timber. Atriz, nasceu em 5 de agosto de 1929 no Rio de Janeiro. Carioca da Gema sempre amou as novelas desde o início. Isso mesmo, estreou em 1956, fazendo grande teatro na também extinta TV Tupi. Essa foi uma leva de grandes atores. Ela fez muitos papéis nas TVs brasileiras. Trabalhou na Record, na Globo, na TV Tupi, TV Océlcio. Fez mais de 90 novelas. Fez Estela Amaral em Babilônia. E muita gente ficou chocada. Por que não? Aos 90 anos, um dos primeiros beijos de mulheres lésbico na TV brasileira. E Natália se orgulha muito de ser protagonista de grandes papéis. Grandes e inesquecíveis papéis. Ela chegou a trabalhar como jornalista no início da carreira no telejornal Globo. No início da TV Globo, em 1965. Mas seu amor de verdade sempre foi pelas novelas. E ela também, aos 90 anos, está pedindo mais trabalhos na TV. E vem muita coisa por aí. É só aguardar. Sabe aquele tiozão que vai deixar muita saudade? Pois é. Tio Flávio Migliático. Por que não? Tio de todos os sobrinhos brasileiros. Nasceu em 26 de agosto de 1934, em São Paulo. Infelizmente, em 4 de maio de 2020. Se foi. Mas vai ficar no coração de muitos brasileiros. Estreou na TV em 1958. Também no Grande Teatro da TV Tupi. Parece que ali nascia Grandes Astros da TV. Fez mais de 100 novelas e filmes. Seu grande papel talvez seja Tio Maneco. Porque estreou na TV Tupi. Fez filme. Virou seriado. Virou um montão de coisas. Mas seja no drama ou no humor. Como esquecer o Flávio Migliático. Como esquecer o Shazam. O Xerife. Vicia. Como esquecer ele. O seu xalita de tapas e beijos. Parece que se você for a Copacabana no Rio de Janeiro. Você vai encontrar com ele em qualquer esquina. A gente torce muito. Torce muito. Para onde ele esteja. E seja abençoado. Porque levou muita alegria para os brasileiros. Seus últimos papéis foram em Eta, Mundo Bom, Malhação e Órfãos da Terra. Agora descansa no céu. Mas se a gente vai falar em Gênio da TV. A gente não pode esquecer Laura Cardoso. Paulista. Nasceu em São Paulo em 13 de setembro de 1927. Mas se você pensa que aos 93 anos ela sonha em parar. Jamais. Ela disse que só quando morrer. Ela estreou na TV em 1952. Fazendo a novela Tribunal do Coração. Na TV Tupi. E de lá para cá não parou mais. Não parou mesmo. Fez mais de 100 novelas e filmes. E hoje é a recordista mundial em trabalhos em novela. Ninguém trabalhou mais que ela em uma novela no mundo. Nem homem nem mulher fez 63 novelas. Em 2006 foi homenageada pelo presidente Lula. Com a Ordem do Mérito da Cultura Nacional. Pelo seu trabalho prestado à nação brasileira. Foi considerada a maior atriz em vários prêmios nacionais e internacionais. Como eu disse, Laura já garantiu que nem sonha em parar. Ela pede novos trabalhos à TV Globo aos 93 anos. Sua última atuação foi em A Dona do Pedaço. Mas ela viveu Caetana em Do Outro Lado do Paraíso. Se a gente falou num gênio, agora a gente vai falar sobre a grande dama do teatro e das novelas brasileiras. Fernanda Montenegro. Carioca nasceu em 16 de outubro de 1929. Já passou dos 90 anos e também nem sonha em parar. Ela estreou na TV em 1951. Fez várias séries, fez novelas e conquistou o Brasil e, claro, o mundo. Foram mais de 30 prêmios. Chegou a ser considerada pelo governo FHC um mérito para a nossa cultura. E acabou sendo homenageada em 2003. Mas esse não foi o único prêmio. Ela foi a única atriz latino-americana a ganhar o Emmy, o Oscar da Televisão Mundial, em 2013, por sua atuação na série Amor de Mãe, da TV Globo. Ela foi além. Em 1999, foi a única atriz de língua latina a ser indicada para o Oscar de Melhor Atriz por Dora, em Central do Brasil. Mas, aos 92 anos, ela nem sonha em parar. Acabou de viver Dona Dulce em A Dona do Pedaço e também protagonizou a série Amor e Sorte. Mas ela quer muitos trabalhos, até internacionais. E aí, gostou do nosso vídeo? Gostou mesmo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Todo sábado, a gente vai homenagear os astros das novelas brasileiras aqui. Vlog social. Tchau, tchau.